Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, internautas, telespectadores da TV Câmara, comunidade aqui presente, bom dia a todos. Quero iniciar minha fala aqui falando um pouquinho, demonstrando quais são as atribuições do parlamentar e as atribuições do executivo. Eu gostaria que a técnica colocasse a primeira foto para a gente lá. Vereadores são parlamentares cuja atribuições constitucional é de legislar, fiscalizar. Deve propor e votar leis, apreciar matérias apresentadas pelos outros poderes e pela população, fiscalizar as ações do executivo, prefeitos e secretários, votar o orçamento apresentado por ele, examinar suas contas, pode ainda, em situações específicas, julgar membro do próprio legislativo e do executivo. Próxima atribuição do prefeito. Executar e dar cumprimento às leis que são aprovadas pela Câmara dos Vereadores, administrar bem a Prefeitura, de modo que ela apresente serviços básicos das necessidades do povo. Apresentar projetos de leis à Câmara Municipal que vão atender às reais necessidades do povo. Vetar, ou seja, recusar projetos de leis que sejam prejudiciais à comunidade e sancionar, aprovar os projetos que beneficiam o povo. Por que estou dizendo isso? Para a gente mostrar à população que o nosso legislativo, ele não tem poder de fazer. É uma outra função. Então, tem muitos munícipes, muitas pessoas que pensam que o vereador vai lá fazer, vai executar obras. Não. O nosso papel é outro. É só para você, munícipes, você cidadão da nossa cidade de Jacareí, entenda um pouquinho às diferenças das funções do Legislativo e do Executivo. Eu gostaria que até colocasse uma foto agora, próxima foto. Semana passada, estive fazendo uma visita à Santa Casa de São José dos Campos, aos quais lá me receberam o doutor Ivan e um dos administradores da Santa Casa, o senhor Benjamin. Fui muito bem atendido por eles, conversamos bastante sobre algumas questões e conhecemos também a realidade da Santa Casa aqui da cidade de São José dos Campos, vizinha nossa. Próxima foto. Estivemos conversando mais ou menos 40 minutos e ouvindo e vendo algumas realidades que eles também enfrentam na Santa Casa. Próximo slide. Aí, a gente está mostrando que é feito por mês, mais ou menos, são atendidos, no ponto de atendimento, 8 mil atendimentos. Hemodiales, 3.600 mensal. E também tem a ala de queimaduras, eu não conhecia. Santa Casa tem a ala de queimaduras, que faz muito bem esse trabalho, as pessoas que são queimadas. E também tem a ala de cirurgias, que é a cirurgia de córneas. Eu também não conhecia e não tinha esse atendimento. E transplante de fígado, que é feito mensalmente, dois transplantes de fígado. Então, a gente conheceu bem a realidade da Santa Casa, para a gente também saber como está a saúde da nossa cidade vizinha. Próxima foto, por favor. Estive ali na Marque Açade, acompanhando e vendo os trabalhadores da Ambiental, fazendo a limpeza ali na Marque Açade, nós fizemos uma solicitação e foi feita essa limpeza ali na Marque Açade, próxima ali ao LEV. Agradeço ao pessoal da Ambiental e à Secretaria de Meio Ambiente também por realizar esse serviço aí, os quais a gente solicita e eles, de pronto atendimento, nos atendem. Próximos slides. Esse slide aí é lá na Praça Tancredo Neves, ali no Jardim Jacinto. Essa limpeza foi realizada no sábado, os moradores fizeram a solicitação, nós fizemos a indicação e quero mais uma vez agradecer a equipe da Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente que atendeu o nosso pedido e eu estive lá. Os moradores estão contentes com a limpeza da praça, foi muito boa. Então a gente tem que mostrar o antes e também mostrar o depois. E depois está aí a praça limpa, foi feito bem o serviço. Eu quero parabenizar a equipe de Capinas da Ambiental que sempre faz esse serviço na cidade. Sabemos que a cidade é grande, a chuva, nós temos de chuva, o mato cresce rápido, mas eles estão fazendo o serviço. Parabéns às pessoas ali, os trabalhadores da Ambiental que estão aí contribuindo e ajudando a nossa cidade. Próximo slide. Próximo. Próximo slide. Esse slide aí é da limpeza lá da Horta do Meia Lua, ao qual o vereador Valmir, todas as vezes, todas as sessões ele vem falar. Mas ele simplesmente foi lá e filmou, mas ele não mostrou que a máquina estava chegando para fazer a restante da limpeza, sendo que a limpeza do barro já foi retirada. Aquela limpeza ali, companheiro Valmir, você tem que falar a verdade. É bastante, é muito bonito quando você vem aqui e fala a verdade. Aquela limpeza são materiais de construção que quando foi feita a limpeza da igreja, o material estava lá. Então, para evitar certos transtornos, nós estamos fazendo a limpeza de tudo ali. Ó, vereador, só uma parte. Acho importante quando for constatar casos de mentiras assim, o senhor represente o vereador pelo Código de Ética, que faltar com a verdade enganar a população é irregularidade prevista pelo Código de Ética. O vereador já tem uma condenação na Comissão de Ética e merece uma outra, porque ele engana a população. O serviço já tinha sido realizado, ele foi colocado aqui como não realizado. E isso é faltar com a verdade, usar de informação falsa, prática, proibida pelo Código de Ética dessa Câmara. Então, está comprovado, o senhor está comprovando, faça essa representação. É muito importante que a gente mostre os erros, mas mostramos também que foi feita a limpeza. O vereador estava lá filmando, e nesse momento as máquinas estavam chegando para fazer limpeza e ele não filmou. Por que a companhia não filmou a máquina chegando para fazer limpeza? Sendo que os entulos estão tirados ali, é entulos que já estavam lá há muito tempo. Inclusive, eu mostrei na outra sessão, tinha sofá jogado lá, tinha materiais jogados lá. Então, quer dizer, a limpeza do barro foi feita. E como para a gente evitar certos transtornos, e todas as vezes nós viemos aqui ficar discutindo o mesmo assunto, coisas pequenas, eu conversei com o seu prefeito, estive conversando com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, eles vão fazer toda essa limpeza lá para evitar certos transtornos. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, que a verdade tem que ser dita. Eu acho que nós estamos discutindo coisas pequenas, que podem ser resolvidas, não chegar aqui e falar uma coisa, e depois a gente falar outra. Então, eu quero deixar bem claro aqui, que eu estou aqui com trabalho sério, honesto, quero atender bem a população, as pessoas que votaram em mim, e eu acho que a verdade tem que ser dita. Então, o companheiro deveria ter filmado na hora que a máquina estava chegando lá, que logo eu cheguei lá, as máquinas estavam fazendo limpeza. Está sujo? Mas a Secretaria está fazendo a limpeza, o Infra está fazendo a limpeza, a nossa cidade é grande, então, o que é real, a gente tem que falar. E, mudando um pouquinho de assunto, que coisas pequenas, nós não precisamos ficar brigando. Eu quero agradecer aqui o requerimento que foi votado nesta casa. Eu fiz o requerimento 1912, para a CCR, Nova Dutra, para ela tomar devidas providências ali na saída, depois do Paraíba ali, saída do Rio Cumprido, aquela marginal que faz ligamento ali, indo para Cais, ali é um transtorno muito grande, os moradores estão reclamando, então, a gente pede à CCR Nova Dutra que olhe com carinho para que possa melhorar aquela saída, porque na hora de pico, na hora que os trabalhadores estão saindo do serviço, é difícil de atravessar ali, é difícil de passar, são muitos carros parados e o trânsito é intenso. Então, eu peço aí à CCR Nova Dutra que olhe com carinho e veja aí, olhe o nosso requerimento e atenda ao pedido da nossa cidade. Eu gostaria que a técnica colocasse lá agora, no slide. Esse aí é o meu contato, o meu gabinete é o gabinete 8, estou à plena disposição da nossa população para ouvi-los e atendê-los. A minha equipe está lá de pronto atendimento. Foi como eu disse no começo. O que é de responsabilidade do vereador, ele vai fazer. O que não é, é de competência do Poder Executivo, a gente deixa para o Poder Executivo. E está aí o meu telefone 3955-2213, do gabinete. Também tem o outro celular meu, 7850-0399 e nós estamos de pronto atendimento aí à nossa população. Tem também o meu e-mail, ao qual está aí na tela, e também tem a minha fanpage. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que a nossa população necessitar, procura aí ao nosso gabinete, nós estamos aí de pronto atendê-los. Bom dia a todos.